PODCAST PODCAST MANCHETE ESPORTIVA Essa primeira semana de trabalho nosso está sendo muito proveitosa, muito boa. A gente conseguiu até unir o grupo rapidamente, então com isso facilitou o desenvolvimento da programação e dos trabalhos a serem realizados nessa retomada. Então agora é continuado na sequência nesse trabalho aí e se Deus quiser na próxima semana fazer os últimos ajustes em prol da estreia no domingo e fazer um bom jogo. Como é que foi para você chegar aí e pegar esse grupo aí que você, um grupo que você não conhecia, né? É um dificultador a mais ou pela sua experiência aí dentro do futebol foi tranquilo? Pelo nível que esses atletas chegaram, essa transição aí foi de forma tranquila? Quando nós chegamos, a gente desenvolveu todo um protocolo para a retomada das atividades, juntamente com a comissão técnica. Então, fizemos avaliações físicas, testes físicos com os atletas, conseguimos traçar um perfil físico de todos, né? E dentro dessas informações desenvolvemos a melhor metodologia possível para estar trabalhando com eles e potencializar ao máximo nesse curto período de tempo as capacidades físicas deles, deixarem eles o melhor possível até a estreia. Esse tempo aí até a partida contra o Vila é o suficiente, a equipe vai estar em um nível legal, físico. Haja visto que o estádio de Porto També tem um gramado pesado, né? E que põe muitas dificuldades, assim, tanto para a equipe da casa quanto para os visitantes também. Dentro da realidade atual do futebol brasileiro e mundial, eles vão estar em um nível físico ótimo. Porém, abaixo do que seria o ideal para o padrão da normalidade e da realidade do esporte. Mas, a princípio, estarão bem para a estreia no próximo domingo. Bom, é verdade. Só para te apresentar aqui no final, mas apresentando, torcedor que não conhece você. É a primeira vez aqui no futebol mineiro? Quais as principais equipes que você passou e a sua última equipe? Não, não é a minha primeira vez no futebol mineiro. Já estive aqui em 2017 e tive a felicidade de ter sido campeão do interior também na oportunidade. Fizemos um ótimo trabalho. Já trabalhei por equipes como Juventus de São Paulo da Moca, Santos, equipes de futebol internacional. Atualmente, estava no Juventus da Moca e agora ingressando aqui novamente ao futebol mineiro. Espero vir para cá com o pé quente e fazer o mesmo trabalho que nós fizemos na última oportunidade e nos consagrarmos campeões no futuro próximo dessa Copa e Confidência. O objetivo, sempre que eu falo que eu vou para um clube, é em querer ser campeão. Eu chego para trabalhar para ser campeão, não somente para participar de uma competição. Legal, Veda Alto. Muito obrigado. De nada. Eu que agradeço. Vamos lá, galera do Berlândia, firme e forte nessa retomada do futebol. E vamos em busca dos nossos objetivos, que trabalhando para isso nós estamos bastante. E vamos honrar as cores verde e branco do clube. Podcast Podcast Manchete Esportiva